Gente, sumi, mas apareci. Tô por aqui, tô por aqui. E eu apareci hoje num jeito diferente. Vou mostrar. Minha gente, eu não tô aqui no mesmo WhatsApp de Melanie em 10 meses, não, né? E fizeram aqui a barraquinha do beijo, tudo do tamanho dela. No banquinho dela, ó. O cenário das fotos dela, ó. Bota ela na barraquinha do beijo e tem a casa depois. Toma, Melanie. Guinguinha! Olha o cheio do meu amor. Eita! Melanie! Com minha gente lá na barraca do beijo. Olha o barraca do beijo. Tô aqui com água, viu, gente? Vai querer, hein? Me dá um golinho aí? Não, vai querer. Não. Não. É minha água, pode não. Cada um com a sua, que eu fiquei sabendo que garrafinha tem mais baqueteira que tudo. Eu lavo a minha. Mas isso aí é o garrafão de água mineral, né? Garrafão de água mineral? O garrafão de água mineral? O garrafão de água mineral? Poxa, que não tem. É essa tia Carla, viu, minha gente? Tão boa. Ai, tia Carla? Ei, menina, só boa, sim. Não, né, gente, amigo? Gente, eu fiz o quê, menina? Oi, chá? Oi, apesar de vindo vocês, deixou quieta? Filhinho, vem aqui, a Carla tá tão preocupada. Olha, eu badei a Carla, cuida de você, né? Sente no meu. Cuide, cuide. Eita. Poxa, tá com medo, né? Poxa, cuidado com tia Carla, viu, senhora? Vem bater uns, vem bater, tia. Vai bater, tia, olha, tia. O que foi, né, não? Tia, vem. Tia tava cuidando. Tia tava cuidando. A mamadeira. Temos saguados, né, de todos os sabores saguados, né? Guadjo. De carne, guadjo. De queijo, guadjo. De camarão, guadjo. De frango, guadjo. Quem chamou preta, boy? Eu chamo preta, boy. Tá bom, então eu vou me embora, boy. Oxe, né? Meu irmão. Eu vou coisar o direito de imã. Eita, olha. Chegou o menino, é. Chegou. O que foi, Brê? Tá tão grande, né, meu? Que fixe. Olha aqui. Ó, Bidum. Tá grande. Té, oi. Té, oi. Mãe. Oi, amãe. Oi, amãe. Oi, amãe. Oi, amãe. Oi, amãe. Oi, amãe. A barra tá deu... Eita, eita, você assustou. Não, meu amor. Assustar não, Téu. Té, Téu. Parabéns pra você. Melanie, ui. Nessa data, querida, muitas felicidades. Pois é, Aline. Vai, meu. Chegou de mata, né, o dente. Vou logo dizer a parte que eu gosto, que eu uso e abuso. O canudinho. Esse canudo aqui é famoso, viu? Canudinho é. O quê? Desde a época, nem antigamente, né? Já tinha comido desse daqui, não. Não, nunca tinha, não. Esse é famoso, é? Famoso. Tá. E tudo isso aqui, um saguado, é? Só o camarão, que eu não vou a fundo. De resto, sai tudo pra dentro. Tá ali atrás. Oi? Tá, reprendi, deixaram ali, ó. É, cara. Que é isso, caranguejo, vimê. Sei não, hein. Deixaram, né? Fizeram a festa de terceiro ano. Não sei, sai dos outros. Tem água, tem de tudo na festa. Não tem um refrigerante. Esse aqui sabe quanto que era? Quanto? Mais de 120. É? Eu já trabalhei em restaurante, não foi, César? Trabalhei, deixa eu ver. Então, tudo ele conhece. Olha, é bom vimê. Leva, vamos. É nosso. Não é grande, hein? Olha, vem cá. Qual que é que tu disse essa Emily e tia Carla? A senhora mostrou o seu menino. Eu pensei que era uma criança, meu menino. Eu pensei que era uma criança, meu menino. Bora lá, vem ficar mostrando. Não é macho bonito pra ela. Mas, é meu. Olha o olho desse cidadão. É um bebê. Cadê? Olha aqui, Dandão, rapidinho. Lá na cidade, boy. Acho que tu compra um pouquinho também. Ela tá grávida, né? Quando vê ela, olha aqui, meu neném. É, é grandão dela, minha filha. É alto, né, seu filho, né? Não gosta dele, é preta, né? Fá. E aí, eu mexi no americano, hein? Irmãozinho, irmãozinho. Coisa linda, né? Olha, balão. Ali, olha. Olha que felicidade. Happy birthday to you. Essa mãe tá muito feliz, tá? É estranho. Tá. A tia Carla tá ensinando ela a ficar calma, né, Três? Me do filho da última vez que eu fiquei feliz. Que eu tive uma crise de risa. Me engravidou de uma vez. Porque eu falo nada a tudo, hein? Olha. Olha. Sim, é. Olha. Que felicidade. Sozinha, pô. Olha aqui, ó. Vai, mamãe. Olha. Olha, olha o pai dela achando bonito. Olha o pai dela achando bonito. O pai e a mãe acham bonito. O pai e a mãe acham bonito. Olha. O pai ama aqui. É, aqui sim. Mas a minha mãe dava todinha. Olha a dança. A minha mãe acham assim. Ela se entrega na dança. Tu percebeu, César? É, ela se envolve. Olha o aniversário de olho. É o outro dragão.